Ora menino, saia diretamente dos Estados Unidos, tchau, chama o pai ao vivo! Vilmar Ferreira, divulgações, oportência do Tocantins Eu vou ter de semana, eu pego minha caramba, e ligo pra novinha pra dar um rolê na praia Chegando lá, eu peço de papo, e ligo o paredão e peço pra ela rebolar Rebola novinha, rebola novinha Desce novinha que hoje é só alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria Depois da praia, eu convido a novinha pra dar uma voltinha no vasinho aqui do lado Chegando lá, eu peço de papo, e ligo o paredão e peço pra ela rebolar Rebola novinha, rebola novinha Desce novinha que hoje é só alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria Ela rebola novinha, rebola novinha Desce novinha que hoje é só alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria Oh menino, isso é mais uma composição Filmar terreira, divulgações Oh potência do Tocantins Olha, eu vou pedir semana, mano, pego minha caramba E ligo pra novinha pra dar um rolê na praia Chegando lá, eu peço de papo E ligo o paredão e peço pra ela rebolar Rebola novinha, rebola novinha Rebola novinha, rebola novinha Desce novinha que hoje é só alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria Depois da praia eu convido a novinha Pra dar uma voltinha no vazinho aqui do lar Chegando lá, eu peço de papo E ligo o paredão e peço pra ela rebolar Rebola novinha, rebola novinha Desce novinha que hoje é só alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria Ela rebola novinha, rebola novinha Desce novinha que hoje é só alegria Desce novinha, desce novinha Desce novinha que hoje é só alegria Oh menino, estei o raquete já Milmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O apelido dele é jumento pancadão Não bebe gasolina, não preciso a revisão Acabou meu sofrimento, não vou mais andar a pé Quando eu saio que o meu jumento é sofre e leve Peguei o som de casa, me durei Nessa garupa, os manos estão com inveja Pegando o açúcar, eu peguei Nessa garupa, me durei Nessa garupa, os manos estão com inveja Pegando o açúcar, eu juro assim ó Carro com mar condicionado, as minopírica é pra dentro Quero ver jogar a galera na garupa do Jumete Com mar condicionado, as minopírica é pra dentro Quero ver jogar a galera na garupa do Jumete Com mar condicionado, as minopírica é pra dentro Quero ver jogar a gata, tá bom demais, né? Carro com mar condicionado, as minopírica é pra dentro Quero ver jogar a gata na garupa do Jumete Ô negaço bom, enquanto os caras tos tentam de carrão Filmar Ferreira, divulgações O apelido dele é jumento, bancadão Eu bebo em gasolina, não preciso a revisão Maquiapô, meu sofrimento, não vou mais andar a pé Sai com meu jumento, é só filé Peguei meu som de casa, pendurei na sangra no barro Os mandam com inveja, pegando uma sucuca Peguei o som de casa, pendurei na sangra, deita os mandam com inveja O quê? Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Carro com mar, condicionado, os meninos, piriga e bradé Chama boy, chama que é sucesso, velhão Vilmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Há mais de duas horas, ensaiando uma engaída Número já tá na tela, é só apertar o vídeo que liga Me dê, uma nós vai mudar minha vida, tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração me ouvir pra ela vem Um empurrãozinho que falta, ia, ia, pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de benzinho Vilmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Há mais de duas horas, ensaiando uma engaída Número já tá na tela, é só apertar o vídeo que liga Me dê, uma nós vai mudar minha vida, tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração me ouvir pra ela vem Um empurrãozinho que falta, ia, ia, pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de benzinho Chama, Gassi, o Zé da Recaída Sai diretamente dos Estados Unidos ao vivo Chama, Gassi, o Zé da Recaída Chama, Gassi, o Zé da Recaída Sai com posição do meu patrão, Nenê Nunes Com fulmenal do Itá, Nenê Nunes Alô galera que gosta de vaquejar Alô novinho, vamos andar de jaguar, é como esse vinho piloto sou eu Minha jaguar tá lotada e novinha, vou pro motel fazer uma vaquejada Eu sou vaqueiro, sou cavalo, pegador A bebida é o risco, a ração é o gelo, vou derrubando, bacando o ponte E o dono do motel gritando valeu, pô A bebida é o risco, a ração é o gelo, vou derrubando, bacando o ponte E o dono do motel gritando valeu, pô Valeu, pô, e bora menino, sai diretamente do estado de jaguar E o Mar Ferreira, divulgações, ó potência do Bocantins Galera que gosta de vaquejar, alô novinho, vamos andar de jaguar É como esse vinho piloto sou eu Minha jaguar tá lotada e novinha, vou pro motel fazer uma vaquejada Eu sou vaqueiro, sou cavalo, pegador A bebida é o risco, a ração é o gelo, vou derrubando, bacando o ponte E o dono do motel gritando valeu, pô Valeu, pô, e bora menino, isso é mais um estourado do meu patrão, do meu compositor Veneno Nunes, chama boy Isso é que é porró, papai Olha lá, pijama, quer sucesso doidão Milmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins Logo eu, que me achava ao tal, logo eu Me pegava geral, logo eu Aconteceu comigo, foi castigo, logo eu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser seu marido, mas fui traído Ai, 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 tu bebendo demais, ai, ai Até fiquei famoso nas redes sociais Ai, 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 tu bebendo demais, ai, ai Minha vida virou, virei o corno das manchetes dos jornais Sabe por que assim, ó A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai E a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Vai Filmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins Logo eu Logo eu E me achava, volta logo eu Me pegava geral, logo eu Aconteceu comigo, foi castigo, vai do eu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser seu marido, mas fui traído Ai, 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 tu bebendo demais, ai, ai Até fiquei famoso, o quê? Mas redes sociais Olha pra cima, melhor Ai, 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 ai Ai, 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 tu bebendo demais, ai, ai, ai Minha vida virou, virei o porno das manchetes do jornal Sabe por que assim, ó E a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai, oh, Gaia do Carai, oh, Gaia do Carai, a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai, oh, Gaia do Carai, oh, Gaia do Carai Bom demais, menino, WI Estúdio, o nome dele é Pica Pau, o Moral Chama a boia ao vivo, sempre os apaixonados de plantar, papai Vilmar Ferreira, divulgações, oh, potência do Tocantins Lá vai na saudade, beber um Danone, estravesse a vontade de te ver Só me diga, a feira da minha cabeça, eu já tô vendo a surra deixa queitar Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, já tô mandichendo E o dedo tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me enrejeitar Chama o boy Não fala não pra mim, bebê Se não, não morro de bebê Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não, não morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô meu vizinho, me ajuda por favor Ô menino, quero mandar uma louça aí pra galera de Jericó na minha paraíba Vilmar Ferreira, divulgações, oh, potência do Tocantins Lá vai minha saudade, beber um Danone, estravesse a vontade de te ver Só me diga, a feira da minha cabeça, eu já tô vendo a surra deixa queitar Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, já tô mandichendo E o dedo tremendo com vontade de ligar, já tô com medo de me enrejeitar Chama o boy Não fala não pra mim, bebê Se não, não morro de bebê Dessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não, não morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô meu vizinho, me ajuda por favor Ei menino, isso é diretamente dos Estados Unidos Ora menino, isso é mais uma composição do meu patrão O Zé Bielita, doidão, esse é moral Vilmar Ferreira, divulgações, oh, potência do Tocantins Alô galera, tô chegando na área Sou aquele seu conquistador O meu cavalo é uma rai-lux nova O Zé Bielita, do CLook, é franque-pergador Alô galera, tô chegando na área Eu sou aquele seu conquistador O meu cavalo é uma rai-lux nova O Zé Bielita, do CLook, e é franque-pergador Filho de semana, saio pra balada Na batejada do amor só cruel Pegar as alvinhas, carrego pra faixa Valeu o boi dentro do motel Alô galera, tô chegando na área Eu sou vaqueiro e sou conquistador O meu cavalo é uma halux nova O super curto é franco e pegador Fim de semana, tô pronto pra outra O que passou já passou, tá pra trás O meu cavalo só quer com o imobral Porque o rio pra mim não serve mais Alô galera, tô chegando na área Eu sou vaqueiro e sou conquistador O meu cavalo é uma halux nova O super curto é franco e pegador Ei menino, isso é a moda do momento Irretamente nos Estados Unidos Chama boy Vilmar Verreira, divulgações Oh potência do Tocantins Alô galera, tô chegando na área Eu sou vaqueiro e sou conquistador O meu cavalo é uma halux nova O super curto é franco e pegador Alô galera, tô chegando na área Eu sou vaqueiro e sou conquistador O meu cavalo é uma halux nova O super curto é franco e pegador Fim de semana, saio pra balada Na vaquejada do almoço cruel Pegar as alvinhas, carrego pra faixa Valeu boi dentro do motel Alô galera, tô chegando na área Eu sou vaqueiro e sou conquistador Ei menino, senta diretamente nos Estados Unidos Papai Oh potência doidão, faz seu nome Bora boy Ei, que essa é pros corações de apaixonado Quem falou que franco pega dois maços e os teclados vão Fala de amor, papai Uh, pode mais, eliminou Uou, sou meu patrão, Clécio Polima Meu guitarrista moral, só enxerga minha irmã Vilmar Ferreira, divulgações Oh potência do Tocantins Oi, você quem não quis mais Reviver todo esse amor Eu guardei só pra você E o que? Não sei aonde foi que eu errei O que eu deixei faltar Pra tudo se acabar Diz pra mim O que eu tenho que fazer Diz pra mim O que eu faço pra te ver Volta, se arrepende Vem, volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei Só pra você Oh, vai chamar, menino Volta, se arrepende Vem, volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei Só pra você Oh, vai chamar, alusão Pra toda a galera De xerico, lá da minha paraíba Uh, ó demais, vava O nome dele é Calando dos teclados Vilmar Ferreira Divulgações Oh potência do Tocantins Oi, você quem não quis mais Reviver todo esse amor Que eu guardei Só pra você E o que? Não sei Aonde foi que eu errei O que eu deixei faltar Pra tudo se acabar E diz pra mim O que eu tenho que fazer Diz pra mim O que eu faço pra te ter Tala pra cima, vem! Volta, se arrepende Vem, volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei Só pra você Sucesso, vem! Volta, se arrepende Vem, volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei Só pra você Só pra você Vem, volta, se arrepende Vem, volta, se arrepende Vem, volta, se arrepende Doce, por moral, tem que respeitar, Dona Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Se distância cruel, finge o que não me importa O seu coração está em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você é longe de mim, eu despaço que tá tudo bem Pra quem me vê desse jeito, se eu não engano ninguém Dá saudade e eu virei até Prometi tantas coisas, adorei não te procurar Mas o meu coração tá na mão e o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Boa saudade amarga, sentindo a tua falta Se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Se eu te ligar de madrugada Boa saudade amarga, sentindo a tua falta Se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Oh papai, servos apaixonados em plantão Chama boy Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações Oh potência do Tocantins Indistância cruel Indistância cruel Finge o que não importa O seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra quem me vê desse jeito, se eu não engano ninguém Dá saudade e eu virei até Cometi tantas coisas Durei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Boa saudade amarga, sentindo a tua falta Se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu só liguei pra dizer Se eu te ligar de madrugada Uma saudade amarga, sentindo a tua falta Se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Quero mandar um abraço pro meu patrão Ivan Produções do Moral Tamo junto Estourando o Pegador Olá menino Chama que é sucesso Tá diretamente dos Estados Unidos Filmar Ferreira Filmar Ferreira Divulgações Agora para tudo pra me ouvir Eu dou a notícia Uma boa a outra É ruim Quando você quer primeiro Na gente se casa Não surge Bate no cruzeiro Catico no tempo Do dia praia de boa No mês de janeiro Ou casa mobilada A gente financia Pague duzentas parcelas E paga duzentas parcelas Não tá dinheiro Troca o carro Evita de janta Pore o coprinho Garanta sérias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino Chutando bola Ela brincando de boneca Ou casa mobilada Gente fina Sim Pague duzentas parcelas Não tá dinheiro Troca o carro Evita de janta Pore o coprinho Garanta sérias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino Chutando bola Ela brincando de boneca Ei, isso é especialmente Meu patrão Micael Itaí Sua pai Um abraço Para a filha Minha filha Essa é moral Vilmar Ferreira Divulgações O potência Do Tocantins Vou descer Vou descer nas tuas Belezas Na piadinha Tive a certeza Que fui naquela Sede ao pote Eu investi pesado E deixo sorte Agora Para tudo pra me ouvir Tanto a notícia Uma boa A outra é ruim Quando você quer perder Pra gente Pra gente Pra gente ficar no suje Partir no cruzeiro E fugir pelo tempo E passar uma boa De boa No mês de janeiro Ou casa mobilada Gente fina Sim, pague duzentas Parcelas Contar dinheiro Troca o carro Evita De janta fora E o coprinho Garanta as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina Na escola O menino Chutando bola Ela brincando De boneca Ou casa mobilada Gente fina Sim, pague duzentas Parcelas Contar dinheiro Troca o carro Evita De janta Fora E o coprinho Garanta as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina Na escola O menino Chutando bola Ela brincando De boneca Ei, menino Bola meu patrão Unha pintada Esse é moral Ei, menino Isso é que é porró Papai Diferente Não estranho Doisão Bola nosso Que bom, menino Isso é franque Pegador E mais um Se casos Ao vivo Chora, pica Pá, papai Capricha, menino Bom demais Bom demais Rolou Sou teu patrão Nenê Nunes E o bar Ferreira Divulgações O potência do Do Cantins E vaqueiro desmatelado Vaqueiro desmatelado Curtindo uma palada Sempre bem acompanhado Vaqueiro desmatelado Vaqueiro desmatelado E na pra dançar comigo Tem que ter o rebolado E vaqueiro desmatelado Vaqueiro desmatelado Curtindo uma palada Sempre bem acompanhado Vaqueiro desmatelado Vaqueiro desmatelado E na pra dançar comigo Tem que ter o rebolado Gosto de dançar porró, de tomar uma briga boa Eu tô sempre acompanhado da novinha ou da coroa Um filé, gente, um pão, um vice, de mini saia Gosto de tá na grandaia Bebendo com a mina do lado De vaqueiro desmatelado, vaqueiro desmatelado Curtindo uma balada, sempre vem acompanhando o vaqueiro Desmatelado, vaqueiro desmatelado E na praça comigo tem que ter o rébal aqui Vaqueiro desmatelado, vaqueiro desmatelado Curtindo uma balada, sempre vem acompanhando o vaqueiro Desmatelado, vaqueiro desmatelado Curtindo o pegador e o mazinho dos teclados Chama, velho, a mão de mar O nome dele é Fica Paulo Estúdios, o moral, véi, bora Um alô, só do meu patrão, um infancinho, produções Filmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Vaqueiro desmatelado, vaqueiro desmatelado Curtindo uma balada, sempre vem acompanhando o vaqueiro Desmatelado, vaqueiro desmatelado E na praça comigo tem que ter o rébal aqui O raqueiro desmatelado, vaqueiro desmatelado Curtindo uma balada, sempre vem acompanhando o vaqueiro Desmatelado, vaqueiro ré E mina pra dançar comigo, vem assim, vem, vem, vem Eu gosto de dançar porró, de tomar uma pinga boa Eu tô sempre acompanhado da novinha ou da coroa O filézinho tipo um pão, vestido e mini saia Nosso dia tá na grandaia Bebendo com a mina do lado E vaqueiro desmatelado, vaqueiro desmatelado A praça comigo tem que ter o rébalado Vaqueiro desmatelado, vaqueiro desmatelado Curtindo o pegador e o mazinho dos teclados Vaqueiro desmatelado, vaqueiro desmatelado Curtindo uma balada, sempre vem acompanhando o vaqueiro desmatelado O ranqueiro desmatelado, curtindo o pegador e o mazinho dos teclados Chama da garrafa, uuuh, bongue em paz, velho O aloção pra toda a galera de Jericó da minha paraíba O mazinho dos teclados e franque, o pegador só enchendo e derramando, papai Isso aqui é forró, pai Mal de mar, arreira e dança, filhão